7 horas e 35 minutos, estamos de volta, chegou a hora de fazer a nossa conexão diária com a rádio Jovem Pan João Pessoa, que dá continuidade à rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Hoje, Daniel Lustosa, Denison Vasconcelos e Karine Tenório recebem o pré-candidato pelo PSDB, Pedro Cunha Lima. A gente vai acompanhar essa entrevista ao vivo, vamos a um trecho. Em absoluto, o Efraim hoje tem a pré-candidatura mais robusta ao Senado que o nosso Estado acompanha. A grande verdade é que o governo vem fazendo de tudo para tentar levá-lo de volta. Só que o ambiente aqui é bom, é oxigenado, é leve, a gente tem crescido, a gente tem mostrado ideias, a gente mostra a nossa energia, a Paraíba terá um novo ânimo a partir do ano que vem, é o que o povo quer. É pré-entendido isso que o governo está procurando? Então, isso a gente acompanha não só através dele, mas existe uma decisão tomada, existe uma sintonia real entre a gente, são dois jovens. A gente conviveu na Câmara dos Deputados de 2015 para cá, com uma vontade sincera de poder servir a Paraíba e trazer um trabalho que mostre resultado. Então, não existe resistência, pelo contrário, eu quero aqui expressar todo o agradecimento de minha parte pela confiança do deputado Efraim, pela soma que ele vem trazendo. Ele tem sido um parceiro muito importante, assim como a gente também tem sido um parceiro importante na caminhada dele. E a gente vai continuar essa soma para não apenas vencer uma eleição, Daniel, mas a partir do ano que vem mostrar resultado em parceria também. Acredita que consegue reverter ainda essa dissidência interna? Rui Carneiro também anunciou apoio em algum momento? Olha, aí cada um tem o seu próprio espaço de decisão. Eu sou muito respeitador, lógico que eu faço um apelo, lógico que eu peço. Até por uma questão de lógica política, eu não acho bom quando a gente se divide. Pelo contrário, eu acho que na vida a unidade nos fortalece. Quando a gente joga em coletivo, a gente vai mais longe. Tanto é assim que lá atrás, Carine, quando tinha a pré-candidatura de Romero e a minha pré-candidatura, sem nenhuma dor, de maneira muito tranquila, eu dei um passo atrás, dizendo, Romero, você me representa, o candidato é você. Essa união, essa coletividade, representa também uma escolha para possível candidato à presidência? Porque o senhor esteve... Inclusive, eu tenho acompanhado as suas últimas entrevistas, Pedro, ontem eu acompanhei uma através de uma transmissão no seu Instagram. E assim, eu fiquei muito atenta aos comentários, às perguntas das pessoas que estavam acompanhando essa live. E era muito frequente, Denison e Daniel, a pergunta das pessoas com relação ao seu posicionamento, do ponto de vista nacional, não porque a política nacional precisa estar em primeiro plano aqui na Paraíba, mas é uma forma até do eleitor lhe conhecer melhor, conhecer seus posicionamentos de uma forma melhor. Então, você acompanhou um trecho da entrevista ao vivo pela Rádio Jovem Pan João Pessoa, com Pedro Cunha Lima, apresentando um pouco das suas propostas, oportunidade para o eleitorado paraibano conhecer um pouco melhor sobre esse pré-candidato ao governo da Paraíba. A gente lembra aqui que o entrevistado de amanhã é o senador veneziano Vitaldo Rego, do MDB. Então, esqueça, amanhã, a partir das 7 da manhã, na Rádio Jovem Pan João Pessoa, a gente segue com esse trabalho de sabatinas na Rádio Jovem Pan João Pessoa. Convite feito para você. Deixa eu aproveitar a oportunidade e mandar um abraço.